A partir de amanhã Galera é o seguinte, o saladinha começou a ficar muito preocupado Já faz uns 20 dias que eu não tiro da cabeça isso Não tiro na cabeça galera, é complicado o negócio Eu tento fazer alguma coisa, vou ali, mexo no fuqueta e tal Mas a minha cabeça tá matutando, matutando, matutando O que eu vou fazer, o que eu vou fazer E se isso acontecer, o que eu vou fazer? O que que tá pra acontecer galera? A gente tá passando aqui uma dificuldade muito grande Que falta de chuva Eu preciso fazer aqui as TPAs nesses tanques E tá muito complicado pra mim fazer isso com água Com água de poço Meu poço não tem força o suficiente, não tem água o suficiente Pra mim tá fazendo essas trocas E eu dependo muito de chuva Como eu comecei falando pra vocês Desde o início da nossa criação Que as TPAs que eu faço aqui é tudo com água de chuva Então eu dependo de água de chuva E tá muito ruim de chover galera Nunca vi, o Sopedo não tá escutando mais as minhas conversas Eu chamo ele, ô Sopedo, manda a chuva pra nós E aí não anda galera, tá ruim E não tem previsão de chuva por esses dias O que tem previsão ainda pra piorar o negócio A previsão é que tá pra ter apagão É o racionamento de energia Os reservatórios de São Paulo chegaram menor